Gente, bom dia! Domingão! Domingão também é dia de buscar doações. Tô aqui do lado do nosso amigo Carlos. Há muito tempo, tem nos ajudado, tem nos abençoado. Ele é o coordenador responsável, correto? Pelo Fute Show. Galerinha do Fute Show, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio ao Mirk Brasil. Nós fazemos varaz e solidariedade, ajudamos muitas famílias em situação de vulnerabilidade. E tá chegando uma nova turma do Mirk e nós estaremos aí nas comunidades abençoando muitas famílias. Muito obrigado, gente boa. E aí, o que você manda? Vou mandar um forte abraço pra toda a diretoria da Mirk aí, sabendo que estamos juntos aí, fazer o bem, sem olhar a quem. E esse é o nosso papel aí, solidariedade sempre. É isso aí. Você que tem nos acompanhado, faça como eles. Entre em contato conosco, telefone 997-85-1880. Repetindo, 997-85-1880.